Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, parecer 171-2024. Pelo parecer favorável do projeto de lei número 17... Um minutinho, vereador. Só para que a gente possa manter o silêncio e o prosseguimento da sessão. Pode ficar à vontade para a foto. Só vamos tentar manter aqui o silêncio para ouvir esse parecer. Pelo parecer favorável do projeto de lei número 17, barra 2024, contido no processo 26-2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e emissão... Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei nº 7.030, de 23 de novembro de 2009, que institui o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial com o CEPLAN. Tendo em vista que a legislação atual prevê a participação de um representante do Observatório Regional de Turismo e Cultura, ObservaTur, no entanto, conforme informado pela Universidade de Caxias do Sul, o mesmo encontra-se inativo. Em 5 de dezembro de 2023, a UCS encaminhou ao Gabinete do Prefeito o Ofício Externo nº 334-2023, solicitando que a referida vaga seja designada para representantes do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade. O PPGTUR-RH foi implantado em 2001 e tem como área de concentração o desenvolvimento regional do turismo e investe na produção de conhecimentos, na capacitação científica, técnico-profissional e didático-pedagógica de docentes, pesquisadores e profissionais vinculados a essas áreas, com atuação referencial regional, nacional e internacional. A CONCEPLAN integra a estrutura de gestão democrática e é o órgão incumbido de assessorar o Poder Público Municipal no que se refere à implantação e à fiscalização do Plano Diretor Municipal. Ante o exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação se manifesta de forma favorável à aprovação do presente projeto. Caxias do Sul, 10 de abril de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assinam este documento vereadores Obrigado, presidente.